E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um vídeo. Se tem vídeo, tem oportunidade, porque JJ não deixa ninguém na mão. E olha, várias oportunidades, o tempo todo eu estou postando. Você sabe disso, você que me acompanha está careca de saber. E se você não me acompanha, passa a acompanhar agora. Já dá esse like, galera, se inscreve e ativa o sininho, porque só assim você vai ficar por dentro dos vídeos que eu posto e olha, dá uma olhada só no meu canal, vídeo praticamente todo dia, mais de um vídeo por dia, vagas demais rolando aí. E você que não está me seguindo está perdendo, está dando mole nessas oportunidades. Eu não quero que você dê mais esse mole, então segue o canal, ativa o sininho e se puder lança um comentário para gerar aquele engajamento e poder fazer com que esse vídeo se alastre, chame mais pessoas aí, ok? Show de bola, galera? Então vamos lá, qual é a oportunidade de hoje? Mas antes, a gente vai então dar uma olhada nisso daqui. O que é isso, professor? É o meu canal, na verdade, as playlists do meu canal. E eu quero mostrar para vocês essa playlist aqui, ó, vagas nas universidades. Dá uma olhada lá, porque todos os vídeos que eu posto em vagas, caramba, tem lá, entendeu? Todos eles, tá? Então tudo aí para você, essas vagas, essas oportunidades, todas estão lá. Vídeos da semana passada, semana retrasada dessa semana e por aí vai, que ainda estão com prazo de inscrição em aberto. Então dá uma olhada depois, dá uma fuçada que vai valer a pena, ok? Além disso, né, já estamos aqui, ó, você quer saber tudo sobre o Sisu? E eu tenho postado bastante vídeo de Sisu ultimamente, ó, aqui, ó, nessa playlist. Tudo sobre a Uni, tudo sobre o PES, ó, outras oportunidades aqui, ó, gabarito, né, dicas de estudo, resumos de matéria, enfim, tem muita coisa relevante. Então, ó, fuçada, eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas vamos lá, professor, JJ, estou ansioso que a oportunidade é essa de hoje. Aqui, ó, é da Unicentro do Paraná. E lembrando, o edital é o primeiro link da descrição aqui embaixo, tá? Então dá uma olhada na Unicentro, ok? Também seguem o meu Instagram, o bio.local, o Instagram do Biolução. E ali, poxa, eu tiro dúvida de mó galera, vou tirar a sua também. Vamos lá? Prazo. Ó, inscrição, 6 ao dia 10. Então o prazo dessa daí é bem curto, né? Na verdade, cara, são poucas universidades que botam esse prazo bem curto, tá? Beleza? A grande maioria é 10 dias, 15, 30 dias, né? Então, enfim, o prazo bem curtinho aí, dessa vez. Infelizmente, né? Mais o quê? São oferecidas 317 vagas, todas vagas remanescentes, né? Mais o quê? Paga nada, valor isento. Então isso é o melhor dos mundos, né? Você não precisa pagar nada, é só se inscrever e concorrer. Não é isso? Pô, melhor do que isso. Você não vai gastar, só vai gastar o seu tempo se inscrevendo. Então tá bom, ok? Mais o quê? Seleção, então. Olha, tem vários métodos de seleção. Seleção de quem fez o Enem de 2012 até 2021. Ou seja, basicamente 10 anos aí, né? Seleção de quem tá pedindo egresso, né? Eu botei em ingresso. Desculpa, galera. Desculpa a vergonha que eu estou passando nesse momento. Mas é egresso do ensino médio, né? Então você terminou o ensino médio, você pode solicitar essa vaga remanescente. Vai quicar no teu colo. Aí, ó. Precisa nem estudar pra SISU, estudar por nada, pessoal. Você que acabou de se formar, tem o diploma e tudo mais, mas tá insatisfeito com a sua profissão, você quer mudar de curso, tá aí. Você pode concorrer na vaga portador de diploma. Ou você que prestou vestibular na Unicentro, não foi classificado, tá na lista de espera, você pode pedir o que a gente chama de reopção de curso, né? Então você pode pedir essa reopção pra essas vagas que estão remanescentes ali. Quem sabe você consegue, não é isso? Então aí, ó. Várias maneiras de se ingressar na mesma universidade. São vagas diferentes, beleza? E candidatos, né? Eles estão colocando todos como ampla concorrência, tranquilo? Então não tem ali PCD, PPI e tudo mais, tá? Estão botando todo mundo num geral, tá? Mesmo método de concorrência pra todo mundo. Independente se você teria cota. E aí, mais o quê? Vamos lá. Convocação de matrícula é dia 13 de julho. Então, o processo é rápido, né? Já dá uma olhada, além, ó. O primeiro link do vídeo é o link do edital. O edital aí que você vai se basear. O segundo link em diante, né? São links de matrícula, né? Pra documentos e tudo mais, tudo que você precisa. E como o prazo é muito curto, já começa a dar uma olhada. Que eu dou várias dicas ali de como você pode não dar mole com a documentação pra ingressar na universidade. Eles não colocaram um cronograma, tá, pessoal? O edital, inclusive, ele é bem curtinho, beleza? Não botaram um cronograma. Mas aí, basicamente, vai ser isso. Depois vai ter a aula. Aí eles vão informar, né? Tá? Posteriormente. E os cursos oferecidos? Não são tantos cursos, é verdade, né? Mas tem os cursos relevantes. Administração, por exemplo. Arte. Matemática aplicada e computacional. Acho que é uma parada maneira, né? Apesar de eu não ser tão bom em matemática, mas enfim. Eu acho que é um negócio legal. Turismo. Muita gente se interessa. Engenharia de alimentos, engenharia ambiental, engenharia florestal. Olha aí quanta coisa. Licenciatura. Química, história, física, geografia, matemática, letras, filosofia. Quanta coisa relevante, né, pessoal? Então, poxa, eu acho que vale a pena você dar pelo menos uma olhadinha, né? Tem muita vaga aí. Cursos diferentes. Eu acho que, pô, você não paga nada para se inscrever. Vai que você consegue. Não é isso? Beleza, galera? Tranquilo? Então, não esquece. Dá esse like, se inscreve, ativa o sininho. Eu estou aqui sempre por que precisar. E a gente vai ter mais vídeos aqui no canal para poder sempre te auxiliar. Beleza? Vou ficando por aqui, gente. Um grande beijo. Uma boa semana. E valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. E aí